Música Largado, eu achei que ia acender as duas luzes, só que só acendeu uma Alarguei um pouco pra trás, mas na primeira volta já consegui passar e ir pra segunda Na terceira volta já vim primeiro, consegui ultrapassar lá na última curva Aí eu não sei o que aconteceu, eu abri um pouco, aí eu só administrei e terminei a corrida Música